O pessoal da AgroGalax vem trazendo muitas informações, tecnologia, lançamentos. Passando pelos circuitos a gente vê a importância de cada empresa e o seu funcionamento. Eu acho muito interessante eles trazerem isso para cá, para a gente estar participando, estar tendo mais contato porque a nossa região está sendo um grande centro do agronegócio. Gostaria de agradecer em nome da equipe da AgroGalax, principalmente da filial de Cerejeiras, a participação dos nossos clientes, dos nossos amigos e dos visitantes. Espero que tenha gostado e em 2025 estamos aqui de novo. AgroGalax, em comum com você o desejo de produzir resultados extraordinários no campo. AgroGalax